Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 12 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome registrado aqui toda segunda-feira, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Fernando Pinto, o Ricardo Gorgulho, o Cauê Vinícius, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bulgarim, o Hélder Marques, o Alex Girão, o Gustavo Franzoi, o Pedro Vaccaro, a Raíza Cunha, o Douglas Fraporte e o Bruno Bezerra. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$ 1,00 por mês, é só acessar o endereço apoia.se barra loop matinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Audi, que divulgou que a partir do ano que vem, alguns carros dela vão mostrar lá no painel quanto tempo falta para um semáforo abrir. Para fazer isso funcionar, os carros vão contar com uma tecnologia chamada Traffic Light Information, que vai se conectar com uma central de controle de semáforos de algumas cidades dos Estados Unidos e da Europa. Além disso, quando a luz ficar amarela, por exemplo, o sistema do carro vai mostrar se dá para o motorista acelerar e passar o semáforo antes dele ficar vermelho, sem que ele ultrapasse o limite de velocidade. Legal, né? Enquanto isso, lá no Facebook, pintou uma ferramenta que ajuda a customizar fotos e vídeos com molduras e umas pequenas intervenções que você mesmo pode fazer. É tipo os filtros customizáveis do Snapchat, que eu comentei aqui algumas vezes. No caso do Facebook, eles liberaram uma plataforma chamada Efeitos da Câmera, que fica num link que está aqui na descrição e que deixa a galera de alguns países criar os desenhos personalizados que depois qualquer pessoa vai poder usar. Ainda sobre o Facebook, pintou a informação de que eles vêm testando na versão do site para computador alguns pop-ups de comentários de posts. Essencialmente, esses pop-ups são iguais aos do Facebook Messenger, só que ao invés da janela ser de uma conversa privada, ela é a área de comentários de um post específico. A ideia é que essa janela apareça quando alguém comentar num post seu ou então responder um comentário que você deixou no post de alguém. E, por enquanto, o Facebook disse que está só testando isso com alguns usuários, para ver no que vai dar. E, já que eu estou falando sobre redes sociais, deixa eu comentar sobre o Twitter, que fez o que ele faz de melhor, né? Se embananou inteiro no final da semana passada. Eles liberaram para todo mundo que usa o app oficial deles para a iOS um recurso que matou as arrobas dos usuários em tweets de resposta. Quando a galera tocava num tweet para responder o nome da pessoa ou das pessoas da conversa não apareciam lá no texto e, ao invés disso, tinha lá em cima uma observação, falando, ó, você está respondendo para esse, esse e esse usuário. Depois de algumas horas de confusão e da galera xingar muito no Twitter porque isso apareceu do nada, a empresa pediu desculpas, reverteu a mudança e falou que, na verdade, eles tinham acabado de liberar isso para todo mundo por engano lá no iOS. Ei, Twitter. Enquanto isso, lá no YouTube, a empresa anunciou que conseguiu chegar num acordo com a Associação Americana de Editores de Obras Musicais e vai pagar mais de 40 milhões de dólares em direitos autorais por conta da galera que usa o site como se fosse o Spotify. Essa notícia veio junto do anúncio de que o YouTube pagou mais de um bilhão de dólares em royalties de músicas nesse ano, o que não parece ter sido suficiente para acalmar o mercado. Comentando esses pagamentos, a Federação Internacional da Indústria Fonográfica disse que o YouTube não tem nenhum motivo para celebrar, já que esse valor não chega nem perto do que eles devem lá na ponta do lápis com as reproduções que acontecem todos os dias no site. Agora, deixa eu falar sobre a Microsoft, que lançou o Visual Viewer para iPad. Para quem não conhece, o Visual é um dos programas mais usados em empresas para fazer diagramas, fluxogramas, mapas de processos, projetos e tudo mais. O app que chegou no iPad é só o visualizador do Visual, ou seja, para criar ou editar na plataforma, a galera ainda tem que usar o Visual Pro no computador. Mas tá aí, para quem trabalha visualizando diagramas no Visual, agora dá para fazer isso no iPad. Ainda sobre apps, o Gmail para iOS trouxe um recurso interessante para quem tem mais de um navegador instalado. Agora o app te deixa definir qual navegador você quer usar para abrir links ao invés de ficar te perguntando toda vez se você quer abrir alguma coisa no Chrome, por exemplo. E por último, sobre aplicativos, deixa eu falar sobre uma atualização bem bacana que pintou lá no Telegram e que traz integração com o IFTTT, que eu vivo comentando e explicando aqui. Agora dá para usar o Telegram como disparador de ações ou então dá para disparar uma ação quando você receber uma mensagem no Telegram e eu recomendo bastante que você dê uma fuçada nisso, porque essa novidade é bem útil. Quem acompanha o mercado de aplicativos de comunicação deve se lembrar do Secret, que foi um app polêmico que surgiu e desapareceu faz um tempo e que essencialmente era uma plataforma anônima para contar segredos. Eu digo que esse app era polêmico porque ao invés de contar os próprios segredos, a galera começou a contar os segredos dos outros de forma anônima, tinha até informação de empresa, coisa secreta que estava saindo por lá e aí a coisa desandou tanto que o app fechou lá para abril do ano passado. Eis que agora um dos fundadores desse app reapareceu anunciando uma espécie de WordPress anônimo. Ele lançou uma plataforma chamada I.O. que permite a publicação anônima de textos longos. É claro que a pessoa vai poder colocar o nome dela no texto se ela quiser, mas essencialmente a ideia do I.O. é dar uma voz e um palco para quem não pode postar um texto expondo um problema ou tratando de um tabu, por exemplo, sem sofrer consequências. A plataforma aqui, por sinal, já está no ar. Lembra um pouquinho o Telegraph que o Telegram anunciou dia desses e que eu comentei aqui? E se você quiser dar uma espiada no projeto, é só seguir o link que eu deixei aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. Agora o assunto é um texto bem polêmico que pintou lá no The Information no final da semana passada e que diz que a tecnologia avançada da empresa Magic Leap não passa de uma grande farsa. A Magic Leap, para quem não conhece ou não se lembra, é uma empresa de realidade aumentada que vem chamando bastante a atenção do mundo há alguns anos. Eles já divulgaram diversos vídeos inacreditáveis que mostram elementos digitais interagindo com o mundo real de uma forma perfeita e todos os vídeos deles dizem que aquilo não é uma simulação, mas sim o produto final, que é uma espécie de HoloLens da Microsoft. Por conta desses vídeos, eles conseguiram convencer diversas empresas a investirem neles, deixando o valor de mercado da companhia ali em torno dos 4 bilhões e meio de dólares, mas isso tudo pode mudar. O Information publicou um texto dizendo que, na realidade, a Magic Leap contratou uma empresa de efeitos especiais de Hollywood para fazer os demos deles e que o produto que eles têm na mão hoje é muito inferior ao HoloLens. Eles disseram que a Magic Leap vem correndo contra o tempo para tentar evoluir a tecnologia deles o mais rápido possível para conseguir entregar pelo menos uma parte do que eles vêm prometendo e que vêm gerando tanta expectativa. Agora o assunto é o Super Mario Run, que, aliás, eu não comentei aqui na sexta-feira porque eu queria ter certeza, mas que dá para jogar o demo nas lojas da Apple aqui no Brasil. Na sexta-feira, pintou a informação de que o jogo vai precisar ficar conectado à internet para funcionar, porque esse foi o único jeito que a Nintendo achou para evitar a pirataria. A chegada do jogo no iOS está marcada para essa quinta e, enquanto isso, a versão de Android vai sair, mas não tem uma data definida ainda. Ainda sobre a Apple, o Wall Street Journal comentou o atraso do lançamento dos AirPods e disse que a empresa está enfrentando um problema ali para garantir que uma música, por exemplo, seja reproduzida exatamente ao mesmo tempo do lado direito e do lado esquerdo. Como esses fones não têm nenhum fio, nem ali ligando o lado direito ao lado esquerdo, a Apple tem que enviar o mesmo sinal de áudio para os dois lados exatamente ao mesmo tempo e é aí que está o problema. O Journal disse que a Apple está ralando para garantir que não vai ter nenhum atraso no sinal. E, por último, hoje eu vou falar sobre a Samsung, que anunciou que vai publicar uma atualização de software para o Galaxy Note 7 nos Estados Unidos que vai impedir o recarregamento dele. Depois dessa atualização, quando acabar a bateria do aparelho, o pessoal não vai mais conseguir usar e, com isso, a Samsung espera convencer o resto da galera que ainda está usando o Note 7 a devolver o dispositivo. Agora, como tudo nesse mundo é motivo para polêmica, a operadora Verizon se manifestou sobre essa decisão e disse que não vai liberar essa atualização para os clientes dela. A Verizon disse que não quer que os clientes dela fiquem sem poder falar com a família ou ligar para a emergência, por exemplo, e por isso eles vão bloquear essa atualização do sistema da Samsung. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se barra loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! Começou a contar os segredos dos outros de formas anônimas. De formas anônimas. Tinha mais de uma forma anônima. A plataforma que já está no ar lembra um pouquinho o Telegramf... Telegramf. E que diz que a tecnologia avançada da empresa... Empresa. Da empresa Magic Leap.